Voltando para a casa do dentista, encontrei o Eddie Clayton, motorista de Uber, mas que já foi motorista de dosão. Né, Eddie Clayton? Dá um alô para o povo do canal aqui, ó. Tudo bem? Vou mostrar a ele, por exemplo, porque dizerem assim, eu conheci você através da minha esposa. Minha esposa que viu você. E o pior que foi mesmo. E aí eu fui entrar no carro e ele falou assim, eu conheço você, eu sigo você. Mas o que eu achei mais interessante, eu quero contar aqui para vocês, junto com o Eddie Clayton, ele estava me contando sobre quando a Enick tinha o caminhão, o 112, sobre dificuldade de manutenção, né? E que, infelizmente, devido a uma pancada em cima da outra de manutenção, ele acabou se desfazendo do caminhão. Mas que eu tenho sonho de comprar outro, né? Viu, diz que quem sofre uma vez gosta de sofrer a vida inteira, né? O que eu quero contar, moçada, é que olha só como às vezes um vai mostrando para o outro, vai ensinando o outro e vai acabando mostrando, né? O que é melhor aqui, o que é melhor ali. E que vídeo, às vezes no canal não é só vídeo no canal, às vezes é troca de experiência também, né? Quanto dia que você fez aí na sua caixa? Quando eu baixei a caixa para fazer a manutenção, eu pedi para o pessoal da oficina colocar os parafusos da quinta roda do voo. Eles comentaram, é, mas vai dar certo. Eu falei, vai, porque eu tinha assistido um vídeo da Vanessa. E sei que vai dar certo, fui lá e comprei os parafusos, eles colocaram. O caminhão está trabalhando até hoje, na mão de um outro, mas... Não tem com motor. Nunca incomodou. E aí você foi e contou para o outro rapaz que estava na oficina também? Quando eu estava fazendo o motor dele, que bateu o motor, tinha um outro rapaz também lidando com isso. E ele comentou comigo, falei, olha, pode comprar lá que dá certo. Também foi, o mecânico já sabia, já tinha feito. Pegou o carro, foi lá comprar também. Está trabalhando até hoje. Viu, então, de alguma coisa serviu a Vanessa passar a virada de ano quebrada no parque do posto? Sem dúvida. É aprendizado, né? Vai prendendo um com o outro, vai passando. Vai. E você é muito sério. Mas eu acho legal, então, o máximo, assim, é justamente isso. É o fato de você poder filmar, fazer um vídeo, mas fazer um vídeo com conteúdo, que amanhã ou depois vai agregar na vida de alguém. Exatamente. Né? E eu espero aí, desejo de satisfação imensa de conhecer você e desejo que você realize teu sonho aí de comprar teu caminhão novamente. Ah, sem dúvida. Tentar ir na estrada. Mas agora ou mais depois a gente compra de novo. Ah, sim, com força de vontade tudo dá certo, né? E um abraço, como que é o nome da tua esposa? Annalice. Um abraço para Annalice. Ela que viu você passando lá na frente de casa e falou, nossa, que caminhão lindo. Ela gosta de caminhão. Ela é apaixonada em caminhão. É. Aprendeu a gostar com a gente aí. Também é apaixonada. Então, tá bom. Um abraço para Annalice, para toda a tua família aí. Que Deus abençoe. E tá aí. Né? Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Vamos, ó, pra casa e vamos se ajeitar aqui de certo. Amanhã nós aceleramos a trezão, né? Que não é possível. Meia-noite naquele dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha de todos os nossos. Tô aqui na Bung, no Ponta Grossa, acabei de carregar e estou tendo uma visita aqui. Um encontro de milhões, assim. E segue esse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, ó. Conhece esse caminhão? Que um bom. Ó, o encontro dos trezão aqui, ó. Cadê o teu dovinhinho aí? Tá lá embaixo, ó. Ah, tá lá atrás, gente, ó. Eu nem acredito, eu tô dovinhinho. De quanto tempo. Graças ao teu palmeirense. Ela encontrou o seu tchau, querido. Gente, ai, que amor, querido. Sério? Muito querido. Ô, seu tchau é... É, eu vou falar pra você. Não tem, Val, não é, Jânica, não. Nossa, gente, eu fiquei, tipo, uma hora, mais ou menos, conversando com ele lá. Dá oi pro povo do meu canal. Oi, gente. Nossa, que mal educada, eu. Pra quem não conhece, essa é a Mica do 113. Vocês me dão um desconto. Ah. Porque, querido, eu tô desde segunda-feira. Deve dois desmaios. Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que que tá... Vergonha na cara, Liliana. Voltei, galera, voltei. Voltei pra te arrasar. O que que é isso? Por quê? O que é o Paranho Hospital? Por quê? A pressão tá lá na pontinha. Eu tava vindo umas horas, gente, eu mandaria pegar o martelinho, entendeu? E fazer o círculo, né? Tá bom. Talvez parava de doer. Meu Deus. E, ó, a Mica é a sofridora igual eu. Só que assim, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque ela tá no carga seca. Mas eu vou projear aqui com ela um pouquinho. E pra você que quer saber mais sobre a Mica, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Sigam eu lá. O link do canal dela tá pro canal, né? Agora meus perrengues lá, minhas sofrências. Sofrência nossa de cada dia. Agora eu dei uma calmada. Meu Deus, você passou, olha. Gente, eu olhava as postagens dela, assim, e falava, gente, não é possível. Sabe, eu lembrava quando eu vi isso postando, eu lembrava quando eu trabalhava com o 713 preto. Porque era assim. Mas sabe o que que é? É porque foi assim, ó. Na verdade, o meu caminhão, quando eu peguei, tudo que era de grosso, né? Da mecânica mais pesada, tava vencendo o prazo pra fazer. Você levou a hora de pegar mais... O motor, por exemplo, o motor do meu caminhão, o pneu que eu fiz agora é por último, né? Porque agora eu brinco que não tem mais nada pra fazer. Eu também falo isso. Daí começou a estourar pneu. Eu falei assim, não tem mais nada. Não tem um parafuso pra trocar no Lacoste. Aí começou os pneus estourar. Quatro novo na tração, novo. Estourou. Um com 30, com 35, com 40, com 45 mil. Gente, um pneu assim na tração, ele tem que durar pelo menos, assim, pra durar pouco, 70 mil quilômetros. 60, 70 mil quilômetros, pra daí a gente fazer uma recapagem. O meu com 30 mil estourou. Ô, Mica, mas deixa eu contar. Aí quando fazia o motor, o motor do meu caminhão tinha sido feito em 2013. Só que assim, quem trocou? O dono. Sempre. Porque foi o falecido, se eu levi. Depois o Wanner, saí eu. Aí tem outro. Então, troca de óleo na época certa, bronzina na época certa. Então, tipo assim. E quando eu vim fazer, eu troquei o kit do motor. Eu não precisei fazer o motor todo. É, porque nem o meu teve que tirar fora, que riscou, virou a brinquina. E teve que tirar. E pôr e ir caminhando. Porque eu sabia, já tinha passado 60 mil do bronzinamento do meu caminhão. É, então não adianta ela reclamar. Mas esse aqui, esse aqui é o seguinte, esse aqui é papo de motorista de 113. É que nem eu brinco, motorista de 113. Sempre entendo em motorista de 113. A gente tem em si uma conexão. É uma conexão do tempo. É uma conexão explicável. Não, mas é que é assim, ó, gente. Deixa eu contar pra vocês. Ela vai ficar com o meu pisca. Ela deixou o pisca aqui, ó. Não, é que eu parei. Eu li a plaquinha ali, ó. Proibido estacionário. Não, é que tem que deixar o alerta. É, daí é deixar o alerta ligado, né? Deixa eu contar. É que é o seguinte, ó. É que nós se entendem, entendeu? Porque assim... Ó, meu... É que assim, meu, o ar quente dele não. Nunca desliga. Ai, esquenta os pés. Bom, eu brinco assim, né, gente? Eu acho que você deve ter passado o mesmo espaço. Eu coloquei... Eu coloquei... Não, é que é o seguinte. Eu coloquei uma manta no meu. Eu coloquei uma manta por baixo do borrachão. O meu também. E coloquei outra por cima do borrachão. Não, o meu tem só por baixo. Ou seja, não passa o ar quente em nada mais. O meu tem só por baixo do borrachão. E aqui na frente ele tem tudo. Aquela manta térmica. Tudo forradinho, fechadinho, bonitinho. Aí não passa. 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 Vem bastante calor. Eu coloquei por cima já a gente também não passa. Então eu tenho uma por baixo do borrachão. Não, o meu é só embaixo do borrachão mesmo. Só que assim, ó. Agora se não acontecer, se não acontecer, eu consigo. Eu brinco aqui. Desde que eu peguei o Lacoste, eu tenho economizado bastante na depilação das pernas. Ai, eu não depigo as pernas mais porque o trezão depigo. É o Lacoste que faz isso pra mim. Pelo menos a... Essa aqui é a direita, né? Hã? Pelo menos a direita. É, essa é a direita. Pelo menos a direita demora pra crescer. Mil, da onde você tá vindo? Então você tá indo. Eu carreguei lá em Três Lagoas. Mil, Mato Grosso. Ah, não Mato Grosso também. Tô indo pra Itajaí. Morrendo e vontade de parar dormindo. E não vai? Eu tenho que estar às 7 horas da manhã lá e dar aquela filhinha básica da 101. Ó, tá aí, ó. Não dá. Porque eu já perdi a feira subindo, né? Porque passei mal. Nossa, era uma e pouco da manhã, eu me obriguei e mandei mensagem pro cara lá, o cliente lá. E falei, ó, eu não tô mal. Eu tava muito mal. Por que você subiu? Eu subi com batata. Gente, vocês não sabem. Eu vou contar pra vocês. A Nica, além... Não, ela é tudo assim, ó. Virada no avesso. Que é assim, ó. O seguinte, a Nica, além de ser a Nica do 113, na carna seta, é a Nica Batateira. Porque ela puxa a batata. Ela sobe com a carga horário lá de baixo. De baixo ou a hora de cerraria? Essa eu tinha carregado em contenda. Carrega lá em contenda. Santa Catarina, Paraná, onde tiver. E pra voltar, eu brinco pra voltar e Deus me sacuda. Pra voltar, é Deus que ajuda, o que tiver mais mais. É, Deus não pagou, é. Porque pagar o ódio, eu tô levando. Pagou, despesas, tá indo. Que droga, né? Porque não podia ser assim, né? Pior, né? E essa semana a gente tava conversando no meu grupo ali, com o motorista ali ainda. O lugar que a gente carrega lá, vai um cara que tem 3,4 caminhão novo. E baixou o preço do frete. O frete já era baixo. Aí o cara chega lá e baixa mais ainda. E eu tô pensando, que hora que esses caminhão novo precisarem de manutenção? Mas sabe o que que é, gente? É que o caminhão novo, a pessoa conta que só trabalha. E não tem despesa com manutenção. Só que é o seguinte, então, só que aí, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que que acontece? Ah, como que é? Sabe quem vai comprar um caminhão novo quando ele começar a incomodar? Aí se obriga a vender, entregar, perder o que pagou. Na verdade não é nem se obriga, né? Na verdade é assim, a política deles é essa, né? É trabalhar com o novo por dois anos aí que seja em Coritaca. E aí quando começa o perrengue da manutenção, ele troca, ele pega outro novo. Aí ele fala, coitado de quem pegar, né? Mas assim, ó, se eu tivesse o crédito no mercado pra fazer isso, eu também faria. É, né? Mas é que nós... É o que todo mundo não entende, né? É que nós, autônomos sofredores, não temos a mesma discussão. A disponibilidade no mercado financeiro do governo pra isso. Por que que todo mundo fala, ah, mas por que que você não compra um caminhão novo? Por que que vai ser um caminhão, velho? Porque isso aqui, com qualquer pedaço de arame, você arruma e vai embora. Um caminhão novo, qualquer coisinha é um sensor. Quanto que é um sensor? É quatro mil, é cinco mil, é seis mil. Um pedacinho de arame. É, um pedacinho de arame ali não custa nada. Você pega na cerca do vizinho ali. Então, na verdade é assim, quando fala por que que eu comprei o 113, porque é igual o Fusca, entendeu? E é o que eu posso ter, porque se quebrar eu posso arrumar. É muito tremendo. Amica, amica é mecânica, vocês sabem disso? O meu, às vezes eu abro o capô assim e fico olhando e falo, gente, ó, desculpa, se a Gerdau me descobre, eles me patrocinam. Ai, meu Deus! O tanto de arame que tem amarrado ali, dentro do meu acelerador, tá amarrado com arame. Ah, aí eu tenho que puxar ele com o pé de volta, porque a mola escapou ali, não para, caiu fora. Aí eu passei um arame só ali, então você acelera a hora que você tá bom, mas tem que puxar o acelerador com o pé pra cima de volta. Se você detalha, sabe o que que é? Pergunta pra ela. Ela fez essa gambiarra aí, com certeza não há puro. Só que enquanto não der problema de novo, a gambiarra vai ficar. Faz um ano. Faz um ano, tá vendo? Gente, assim, eu fui ver esses dias, eu até falei, gente, eu tenho que tirar a vergonha na cara, a molinha do acelerador não é 15 reais. Não, é uma molinha, gente. A molinha não é 15 reais. Pra comprar. Mas você sabe que uma vez eu fiz isso, até foi a Jefferson, o Fnésia, que colocou pra mim. E eu fiquei, cara. Eu fiquei meses e meses e meses. Eu tô aqui agora, quebrou o esporte do meu capô aqui. Meu capô não tem, não dá pra abrir. Eu abri pra... Ah, o meu tipo não gosta de eu, que foi que trocada. Eu abri pra botar, pra conferir o óleo ali, deu bicho pra mim, acertou, puxar, escapou pro lugar e consegui acertar. E dei o meu medo. Agora, né, dá licença, eu tenho o ar-condicionado, tá? Ai, ela tem o ar-condicionado do Saldanha, ar-condicionado, que é o melhor do Brasil. Agora eu tô nojo. Agora você tá nojo. Ai, eu tava com medo que pegasse aqui, eu não... Mas não gostou do ar? Não gostou mesmo. Não, eu puxar porque ele desceu tudo atravessado. Não gostei dele. Mãe Sada, eu vou bater papo aqui e depois... Senão o vídeo vai ficar aí. Depois vocês seguem a Minka lá no canal dela, pra vocês verem os perrengues e tudo mais. Podem me seguir, eu sou do bem. No Instagram também. É, vocês vão ver uma caminhoneira sofredora no sempre. Realidade de um autônomo. Realidade de um autônomo. Que tem um... A maneira de brinca, realidade de um autônomo. Não, mas é sofrido, mas é divertido. É, não dá lucro, mas é divertido. Não, não dá lucro, mas assim, ó... Não dá lucro, mas é divertido. A gente se diverte. Num dia você ama, num dia você odeia, num dia você tá amando de novo e assim vai. Vem! Vem!